Aham, sentiu isso? Aham, senti. É um menino. Não, é uma menina. Eu nunca me engano. Não vai contar pra gente quem é o pai? Ai, pai, que saco. O que importa? Então os pais não importam? Importam, mas você disse que... Não, deixa eu falar. Não, não é isso. Eu só te interrompi pra você não começar a falar alguma... sobre o quanto os pais valem pouco na sua opinião. Olha... Você tem a mesma carinha de quando saiu da... da sua mãe. Qual é, pai? Da... Venham. Um brinde a... Saúde. O que houve com você? Passou a noite toda falando enquanto dormia? O que disse? Olha...